Olá, sou o professor Catiã do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Continuando com a revisão para o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo, nós vamos resolver uma questão elaborada pela Fundação Getúlio Vargas para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará em 2021. Esclarecendo a todos que a próxima banca que realizará o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo será a Fundação Getúlio Vargas, conforme publicação no Diário Oficial, recentemente publicado. Então nós vamos resolver a questão número 17 de Raciocínio Lógico Matemático do concurso realizado pela Fundação Getúlio Vargas em 2021. Então, uma outra informação. Saiu nesta semana uma nova autorização para a realização de um novo concurso para soldado classe 2 Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, nós teremos, conforme previsto, duas provas neste segundo semestre. Uma cuja banca está definida é a Getúlio Vargas e uma outra que ainda será definida, mas já saiu na autorização. Então, vamos continuar os estudos, seja qual for a banca indicada. Então, vamos para a resolução da questão número 17. Em uma prova de natação, os tempos costumam ser apresentados no formato 1, 23, 45, que significa 1 minuto, 23 segundos e 45 centésimos de segundo. Em uma prova de natação, em uma prova de natação de 400 metros, 4 estilos, César obteve nos 4 estilos, respectivamente, os tempos 0 minuto, 52 segundos e 50 centésimos de segundo. 1 minuto, 2 segundos e 12 centésimos de segundo. 1 minuto, 5 segundos e 42 centésimos de segundo. E uma quarta, 0 minuto, 54 segundos e 10 centésimos de segundo. O tempo total de César nessa prova foi uma questão bem interessante para efetuar cálculos com medida de tempo. Muito cuidado. Nós temos o seguinte, vamos somar 4 tempos, tomando cuidado de colocar minuto embaixo de minuto, segundo e centésimos de segundo. Então, nós temos o primeiro dado, segundo, terceiro, quarto. Vamos efetuar a soma. Somando o centésimo de segundo, nós temos aqui 114 centésimos de segundo. Somando os segundos, eu tenho 113 segundos. E somando os minutos, 2. Então, 2 minutos, 113 segundos e 114 centésimos de segundo. Logicamente, não tem esta alternativa. Então, significa que eu devo efetuar os seguintes cálculos. Transformar centésimos de segundos em segundos e segundos em minutos. Então, observe. 2 minutos, 113 segundos e 114 centésimos de segundo. Lembrando que 1 segundo tem 100 centésimos de segundo. Então, desse 114 centésimos de segundo, eu vou pegar, somar para cá. Tiro 100, sobra 14. Então, aqui vai ficar 114, porque 1 segundo corresponde a 100 centésimos de segundo. Portanto, eu tenho como centésimo, 14. Então, se vocês observarem aqui, praticamente, nós já respondemos a questão. É 14 centésimos de segundo. É 14 centésimos de segundo. Só pode ser a alternativa A. Mas vamos lá. 114 segundos. Lembrando que 60 segundos dá 1 minuto. Então, se eu tirar 60 aqui... Vai sobrar exatamente 54. Então, 14 centésimos de segundo. Tiro 60 segundos. Transforma em minuto. Então, vai dar 54 segundos. E soma aqui mais 1. Então, vai dar 3 minutos. Observe que nós estamos somando esta linha com esta aqui. Então, nós temos... Não é somar esse 2 com esse 2. 2 minutos com 1 minuto que nós transformamos. Dá 3 minutos. 54 segundos. E 14 centésimos de segundo. Como nós tínhamos já previsto. Que seria a alternativa letra A. Aproveita. Faça sua inscrição no meu canal. Ative o sininho para receberem as novidades e as demais videoaulas visando o concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cuja banca está definida. Será a Fundação Getúlio Vargas. Gostou? Dá um like. Porque isso é muito importante para o meu canal. E vocês que estão estudando para este concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Cuja banca está definida. Será a Fundação Getúlio Vargas. Lembrando a todos que já está definido. Também acontecerá uma outra prova neste segundo semestre. Cuja banca ainda será definida. Mas a autorização já foi publicada no Diário Oficial desta semana. Acessem a playlist Concurso Polícia Militar de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas. O link está na descrição da videoaula. Espero que tenham gostado. E até as próximas.